Olá, bom dia! Terça-feira, dia 18 de maio. Hoje temos sessão ordinária com uma pauta extensa de requerimentos. São 523 no total, com 11 novos projetos, incluindo de emenda à lei orgânica sobre inclusão digital, 18 indicações, como a que pede um censo arbóreo na cidade e um programa de prevenção às enchentes, entre outros. Nos requerimentos, além dos cuidados com a cidade, tem uma solicitação da criação de uma comissão especial de estudos para acompanhamento dos gastos públicos municipais durante o período de pandemia. E você já sabe, a sessão ordinária será transmitida ao vivo pelos nossos canais de comunicação. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara.